E a gente aqui, a gente vem que a gente tem uma ideia de levar a marca Botafogo para o mundo. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem a certeza disso, porque todo mundo fala, Botafogo, Garrinche. Exatamente. Não, sempre foi. Futebol brasileiro, sempre quando se falava de futebol brasileiro, havia necessidade e obrigação de falar do Botafogo. Agora, assim é a vida, momentos bons, momentos não tão bons, momentos difíceis, nós não controlamos isso. E a instituição passou por momentos difíceis, eu tive a oportunidade de participar num momento mágico, foi em 1995, porque as coisas correram muito bem, outros momentos bem difíceis ali, e por isso digo, que os funcionários empregados do Botafogo têm a necessidade do clube agradecer diariamente a essas pessoas, e hoje poder brindá-las com mais comodidade, com mais conforto, com mais tranquilidade. ter uma iniciativa como essa, com mais tele e vocês estando aqui, é sinal da grandiosidade que essa estrela começa a brilhar em todo o seu esplendor. E aí E aí E aí E aí E aí